A CIDADE NO BRASIL Deusa na terra nascida, amor além da vida, meu amor além da vida. Corpo, alma, coração, intuídos pelo amor, este mundo procurava. Aquele sonho de criança, sem perder a esperança, era você que eu desejava. Transbordou minha alegria, ficou marcado o grande dia, que nas páginas trocadas desta vida eu dei de cara com você. Que me apaixonei, que me entreguei, quantas vidas eu viver, em todas vou amar você. Por você, é que sou apaixonado assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e mania. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, ter imenso em seu dinercia. Eu sou a letra desta canção, declaração de amor no dia prometida. E você, a melodia preferida. Preciso te dizer, que o meu amor por você, é amor além da vida. Por você, é que sou apaixonado assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e mania. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, ter imenso em seu dinercia. Eu sou a letra desta canção, declaração de amor no dia prometida. E você, a melodia preferida. Vem, preciso te dizer, que o meu amor por você, é amor além da vida. Vem, preciso te dizer, que o meu amor por você, é amor além da vida. Amor além da vida. Amor além da vida.